Mesmo no deserto, eu vou me lembrar que sou Prisioneiro da esperança no Senhor Gritarei mesmo sem forças, pois já posso ver A terra que vou te encontrar Governa o meu coração, sem ti não tenho direção Tu és a bússola da minha história, neste mar de solidão Em meu navio vem estar, e se o naufrágio acontecer Usa as ondas pra me conduzir em terra firme Me faz sobreviver Ei, 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 ei